Olá, bem-vindo ao Consultor Office. Este é o segundo vídeo de uma série que trata de apresentações profissionais. Como você pode usar dicas valiosas que eu vou apresentar aqui para melhorar as suas apresentações. Bom, este vídeo vai tratar sobre o elemento hiperlink que existe no PowerPoint, e assim como no Excel e no Word também. O que faz o hiperlink? Ele causa um salto de um ponto do slide para um outro slide, ou para um site da web, ou para um endereço de e-mail, ou para um arquivo da rede. O foco aqui vai ser o seguinte. Imagine que você tem uma apresentação e não necessariamente você vai executar os slides do primeiro até o último na sequência. Você vai querer escolher que tópico se deslocar primeiro. Uma boa prática numa apresentação grande é você colocar um slide, logo depois da capa, depois do título, um slide de conteúdo, ou um sumário, um índice, alguma coisa que mostre quais são os assuntos que a audiência vai assistir. Isso é muito bom, porque quando começa uma apresentação, logo no início, o palestrante, ou o instrutor falando, vai mostrar os assuntos abordados. Aí você tem uma ideia, ao longo da apresentação, em que ponto você está. Não tem nada mais irritante do que você começar a assistir uma apresentação, o apresentador começar a falar, 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 e você não sabe quando vai acabar. Aí você pode começar a olhar para o relógio, então mostrar desinteresse. Então uma boa prática é colocar um slide de índice bem no começo. Faça o download do arquivo, como está na descrição do vídeo, para você poder acompanhar, ou simplesmente assista. É bastante fácil. Essa apresentação, ela tem alguns slides que mostram tópicos relativos a cursos, agrupados aqui por um título de um programa, depois vem curso básico, avançado, um outro programa, básico, básico, continuação, e assim por diante. Bem aqui no começo da apresentação, eu vou fazer o seguinte, vou inserir um slide logo depois do primeiro. É só você vir aqui no botão, novo slide, ou usar o atalho, ctrl-m. Pronto. Ele acabou de inserir um slide. Tipicamente é um slide que tem título e conteúdo. Claro, você pode trocar o layout aqui, se você quiser. Aqui eu vou fazer o seguinte, como eu vou ter muitos itens, eu vou querer equilibrar. Os itens são com títulos curtinhos, e são muitos, então eu vou colocar em duas colunas. Aqui no layout, eu vou escolher este layout aqui, duas partes de conteúdo. Pronto. Pronto. Então aqui você tem o título, vou escrever aqui como título, relação de cursos. Pronto. Bom, aqui em cada caixa, cada espaço reservado desse, eu vou escrever o principal título, que seria o título do programa. Então eu vou escrever aqui, Microsoft Word, Microsoft Excel. Essa apresentação não é muito grande, mas imagine que você tem uma com 200 slides. Isso é um trabalho insano. Então eu vou mostrar uma dica para você aqui, muito interessante. Como coletar esses títulos? Então eu faço o seguinte, venho aqui na guia Exibir, Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos. Olha só o que ele fez aqui do lado. Além do slide, com as anotações embaixo, você tem uma área aqui, onde ele mostra os títulos e os textos de cada slide. O modo de estrutura de tópicos, ele mostra a hierarquia da apresentação. Esse retângulo, com o número na frente, indica que é um slide. Esse daqui é o título do slide. Depois vem um próximo título aqui, relação de cursos, é esse que eu estou no momento, que não tem nada. Depois vem o título, Microsoft Word, é só clicar aqui que ele leva também até lá. Curso básico. Então aqui ele mostra os textos. Se tivesse alguma imagem, uma ilustração qualquer, essa ilustração não aparece no modo de estrutura de tópicos, é só o texto. Bom, o que me interessa é fazer uma relação dos títulos existentes aqui. Então, no modo de estrutura de tópicos, botão direito, recolher, recolher tudo. Olha só o que ele faz. Ele deixa apenas os títulos dos slides, ele não expõe os textos. Agora eu vou passar o mouse naqueles que me interessam. Primeiro slide não, segundo slide não. A partir do terceiro curso, Microsoft Word. Então, seguro o mouse aqui, vou arrastando até o final, menos o último. O slide de fechamento não me interessa. Pronto. Selecionei, então, do primeiro curso até o último. Ctrl C para copiar. Agora já posso voltar ao modo normal. De volta ao slide 2. Vou clicar dentro da caixa. Para evitar qualquer formatação estranha de outros slides colados aqui dentro do espaço reservado, é melhor usar o colar especial valores, porque aí, na hora do texto chegar, ele assume o formato que está dentro dessa caixa. Então, página inicial, embaixo do botão colar, último, ícone aqui, colar, manter somente texto. Pronto. Claro que são muitos textos, então, o que aconteceu? Eles vieram muito pequenos. É por isso que eu coloquei duas caixas, o slide com duas colunas, para eu distribuir melhor esses textos. Bom, em primeiro lugar, eu vou tirar aqueles títulos que não me interessam, que tem muitas, tem muita duplicidade. Existe curso básico, curso básico com continuação, então, eu vou eliminar isso aqui. Para facilitar, eu vou aumentar aqui o zoom. Pronto. Pronto. Então, eu vou deixar aqui. Curso Microsoft Word, curso básico, curso avançado, curso Excel básico, básico, continuação, não, isso aqui não precisa. Então, eu vou passar o mouse aqui, Dell. Curso avançado, curso avançado, continuação, ou continuação, podem tirar. Curso Dashboards, programação VBA, PowerPoint, básico, básico, continuação, não, vou tirar esse aqui. Access básico, Access avançado, Outlook básico, Publisher básico. Pronto. Agora, eu vou distribuir, fazer o seguinte, vou deixar só até o PowerPoint desse lado. Aí, eu vou selecionar com o mouse aqui, curso de Access, CTRL-X para recortar. Vou tirar essa última linha que não é necessário. Agora, vou na caixa do lado, um clique dentro, e CTRL-V para colar. Pronto. Agora, vou encaixar o slide na tela. Lembre que aqui na barrinha de zoom, o último ícone aqui, faz o slide se encaixado na tela toda. Muito bem, já tenho os textos, os títulos todos que eu vou precisar, distribuídos aqui. Mas, acontece que esse título aqui, Microsoft Word, é título de uma sessão. Os dois outros de baixo, eles são subtítulos, é como se fossem parte dessa sessão, são tópicos. Então, olha o que eu vou fazer. Na página inicial, no grupo parágrafo, existe um botão aqui, que se chama, aumentar nível de lista. Todos aqui, foram colados com nível 1, eles são, tem o mesmo grau de importância. Então, eu vou aumentar o nível para 2. Olha só o que aconteceu. Ele virou um sub-item. Como se fosse um sub-tópico. No Microsoft Excel, mesma coisa. Eu vou selecionar, então, essas quatro linhas. Básico, avançado, dashboards, VBA. Dá para fazer assim também. Selecionou, aperte a tecla Tab. Olha só. Ele avança para a direita. E curso Microsoft PowerPoint. Para usar Tab, ou você seleciona, ou você clica no comecinho da linha. O Tab só funciona no começo da linha. Então, Tab, pronto, ele avança. E desceu um nível aqui. Mesma coisa do outro lado. Microsoft Access, básico e avançado. Então, básico e avançado, Tab. Microsoft Outlook. Vou clicar aqui no comecinho. Curso básico, Tab. Publisher, Tab aqui. Pronto. Os cursos já estão bem divididos aí, em duas colunas. Se você achar melhor, quiser passar o PowerPoint lá para cima. Vamos ver como é que fica. Vou selecionar aqui. Ctrl X. Clica antes do Microsoft Access e Ctrl V para colar. Ficou um pouquinho melhor. Melhor distribuído. Bom, se você quiser, vá salvando o arquivo, se você for acompanhar aqui comigo. Agora, esse slide chamado Relação de Cursos, é o meu slide de índice. Quando eu tiver exibido a apresentação, eu gostaria de visualizar diretamente um dos cursos, não necessariamente começar pelo Word. Por exemplo, eu quero ver o curso de PowerPoint. Então, durante a apresentação, eu gostaria de clicar aqui e ele me levar até o curso de PowerPoint. Aqui, eu vou usar, então, os hiperlinks. São exatamente os saltos que você vai dar na sua apresentação. Bom, começando aqui. Microsoft Word. Selecionar essas duas palavras. Aqui na guia Inserir, existe um grupo chamado Links. Clique no botão do globinho. Hiperlink. Ele vai trazer aqui uma caixa de diálogo mostrando arquivos, mas marque essa opção aqui, colocar neste documento. A primeira opção é quando você quer criar um hiperlink para um arquivo existente, para uma página da web ou algum local da rede que você queira exibir algum documento. Essa opção aqui, colocar neste documento. Agora, ele está mostrando aqui todos os títulos de slides existentes. a esse trecho que eu selecionei, Microsoft Word, eu quero fazer um salto para qual slide? Aqui, número 3. E ele já põe a miniatura para exatamente mostrar o que ele vai saltar, para onde ele vai saltar. Caso você queira mudar o texto de exibição, é só digitar aqui em cima, senão ele mantém o título do próprio slide. Ok. Aqui ele dá uma dica, isso aqui só acontece no Excel 2016. Você pode usar um novo recurso chamado Zoom, isso vai ser abordado no próximo vídeo. Então, é só clicar em Entendi. Se você quiser, pode fazer hiperlink também para cada slide do Word, o curso básico, o curso avançado. Eu vou fazer só para os principais, tá? Então, aqui, Microsoft Excel, selecionar os dois. O hiperlink, ele tem um atalho de teclado, Ctrl K. Olha só, ele traz a caixa inserir hiperlink. Vou apontar para o slide 6, que é onde começa o grupo de cursos do Microsoft Excel. Ok. Agora o PowerPoint. Seleciono, Ctrl K, vou arrastar aqui um pouquinho, vai ser para o slide 13, PowerPoint. Próximo, Access, Ctrl K. Vamos dar para o slide 16, depois o Outlook, para o slide 19, e o Publisher para o slide 21. Pronto. Está aqui. Você vai notar que ele ficou com um texto azul e um sublinhado, muito parecido com as páginas da web. Na verdade, isso aqui pode mudar se você quiser. Essa é a formatação normal. Você pode trabalhar aqui na guia Design. As variantes do Design que você escolheu, você tem um grupo chamado Cores. Então, aqui você pode definir as cores principais da sua apresentação. Olha só, estou passando o mouse aqui, ele está trocando a cor de tudo. Você pode, se quiser, personalizar. E aí, você define qual é a cor que você quer para o Hyperlink. Não necessariamente precisa ser azul, você pode combinar com o que você está usando de tema na sua apresentação. Ok. Agora, vamos experimentar. vou para o primeiro slide ou para exibir em tela cheia, lembre que você pode apertar o atalho F5. Você pode exibir ou em tela cheia com esse ícone aqui ou no modo de leitura com esse aqui. A diferença é que o modo de leitura ele não expande para a tela toda, ele expande só para a área onde o próprio PowerPoint está residindo no momento. Então, vou exibir aqui no modo de leitura. essa apresentação já tinha algumas transições muito suaves aí, então, já faz parte do arquivo. Tanto aqui o slide de abertura, vou dar um clique, pronto, chegou na relação de cursos. Eu gostaria de ver o curso de PowerPoint. Então, eu venho aqui em cima do link, olha só, ele vira um ícone de mão com aquele dedo, muito parecido com páginas da internet. Um clique aqui, pronto, ele saltou até a sessão que começa com o Microsoft PowerPoint. Agora, eu vou avançando, vou vendo os slides que tem curso básico, continuação, ele continua com os cursos seguintes, porque eu estou lendo tudo na sequência. Agora, eu vou voltar para o slide 2. Lembra que no modo de apresentação, você pode usar várias teclas de atalho, você pode usar seta direita ou seta esquerda para avançar ou voltar, seta para cima, seta para baixo, home, end, enter, barra de espaço. Então, veja só, eu vou para o slide 2. Para saltar direto para um slide que você sabe o número, é só digitar no teclado 2, enter. Pronto, ele saltou para lá. Veja só o que aconteceu aqui. O link que eu já visitei apareceu com uma cor roxa, igualzinho uma página da web. Então, o link visitado fica com cor diferente. Muito bem. Então, está aqui a construção dos links em cima de texto. Bastante simples. Agora, e se você quiser aproveitar uma figura? De volta ao slide 1, vou apertar a tecla Home. Eu gostaria de usar as figurinhas do slide 1 também como hiperlinks e é possível. Bom, vou voltar a apresentação ao modo de desenho, Ask. Estou aqui no slide 1. Vou selecionar a figura, o ícone do Word. Pronto, só esse ícone está selecionado. Mesmo atalho, Ctrl K. Eu quero levar esse salto para o slide 3. o do Excel para o slide 6. O PowerPoint para o slide 13. O Access para o slide 16. O Outlook para o slide 19. E, finalmente, o Publisher para o slide 21. Pronto. Vamos ver se funciona. Então, vou projetar esse slide aqui. Está aqui. Aí, eu vou para o Excel. Então, vou dar um clique aqui. Pronto, ele saltou para o curso, para o grupo de cursos de Excel. Agora, é só clicando, ele vai avançando os slides, um por um. agora há pouco, eu digitei 2 e Enter para retornar para o slide de conteúdo, que era o slide 2. Mas, isso não é muito prático. Não necessariamente o slide de abertura é um número conhecido. Mais prático é você fazer uma coisa um pouco mais profissional dentro do seu slide, que é um hiperlink de volta para o sumário, para o índice. dá para você fazer em todos os slides. Dá para fazer com texto, dá para fazer com desenho. Fazer com texto, você poderia escrever lá no fundo do slide, uma caixinha de texto, escrever, por exemplo, voltar. Mas, fica feio num slide ter uma palavra estranha lá no meio. Nós vamos fazer uma coisa um pouco mais discreta. Você viu que dá para fazer com figuras. Então, eu vou fazer com figura, mas a figura vai ficar escondida. discretamente, só eu vou saber que a minha apresentação vai sempre retornar para o slide de conteúdo quando eu clicar nessa faixa esquerda aqui. Discretamente na margem. Então, eu vou desenhar um retângulo comprido para poder fazer o salto. De volta aqui na apresentação. Dá para fazer em todos, mas, como eu estou movimentando só pelos slides de conteúdo, eu vou colocar só neles. basicamente, dá para você desenhar, criar o hiperlink, copiar e colar em todos os slides. Mas, o jeito mais profissional é você usar o slide mestre. Então, para você seguir com esse vídeo, você precisa conhecer um pouquinho do slide mestre. Aqui na guia Exibir, Slide Mestre. Agora, ele entrou em uma exibição especial onde ele está mostrando aqui à esquerda todos os layouts que aparecem na hora de inserir um slide novo. Só que, essa figura maior aqui, a primeira, este é um slide mestre. Significa que, tudo que você desenhar em cima dele, vai aparecer em todos os slides da sua apresentação. Por exemplo, um gráfico, um logotipo, qualquer coisa assim que você queira repetir em todos. agora, os layouts individuais é quando você precisa aplicar alguma coisa diferente só naquele layout. Então, vou mudar aqui para o slide de título. Não, não precisa. Aqui, cabeçalho de sessão, título e conteúdo. Ah, esse sim. Esse sim vai mostrar o conteúdo do curso e eu gostaria de clicar aqui nessa margem para retornar o slide 2. O que mais? Há aqui o de sessão também, que é o cabeçalho de sessão. Esse de duas colunas, pode ser, se você quiser. Bom, eu vou voltar aqui no slide, no layout, que é título e conteúdo. Esse aqui é o que é o mais usado, onde você digita o título e você pode digitar textos e inserir outros elementos gráficos aqui. Então, aqui na guia inserir formas, eu vou escolher aqui um retângulo e vou desenhar aqui um retângulo para até encostar na borda do slide, não tem problema. Aqui. Veja só, eu desenhei esse retângulo nesse slide, deste layout, na verdade, e ele está mostrando uma figurinha aqui. Vou clicar no botão direito, hiperlink, quero fazer um hiperlink para o slide relação de cursos, que é o slide 2. Ok. Mas, não vou deixar esse retângulo azul, vai ficar feio. Então, vou fazer o seguinte, aqui nas ferramentas de desenho, preenchimento da forma, sem preenchimento, contorno da forma, sem contorno. então, ele vai ficar totalmente invisível, só você vai saber aonde clicar. Está selecionada a figura, Ctrl C para copiar, no layout seguinte, que é o layout de cabeçalho, Ctrl V para colar. Olha só, ele colou, mas ele não está atrapalhando o fundo do slide. Então, foi melhor aqui deixar branco, porque o branco ia ficar uma faixa branca atrapalhando a figura. vou pegar o próximo aqui, que é o conteúdo em duas colunas, vou colar também, está aqui. Bom, coloquei nos três layouts principais, terminei o que eu estava fazendo na visualização do slide mestre. Agora, é só clicar nesse botão aqui, fechar modo de exibição mestre, ou o ícone do modo normal aqui embaixo. Então, vou fechar. Pronto. Agora, eu vou exibir a apresentação desde o começo. Então, slide 1, vou começar a exibir. Aqui, os hiperlinks estão funcionando, eu vou avançar manualmente. Relação de cursos, aqui também os hiperlinks estão funcionando, sobre as palavras. Aí, chega uma hora que eu olho e falo assim, não, eu quero voltar para o slide de conteúdo, Ah, mas eu lembrei que neste canto tem uma barrinha invisível. Então, olha só, eu vou chegar com o mouse aqui na margem onde eu desenhei o retângulo e apareceu o ícone da mãozinha. Aí, vou dar um clique. Aí, me levou de volta para o slide da relação de cursos. Então, agora, a apresentação está altamente navegável. Eu vou para frente, para trás, sempre que eu quiser. Agora, eu vou para o curso do Access. Um clique aqui. Pronto, foi para o curso do Access. Avanço, avanço. Agora, eu quero voltar na relação de cursos. Discretamente, aqui, um clique na margem esquerda. Pronto, voltou para lá. O link ficou roxo porque eu já visitei. E assim por diante. Gente, olha quanta coisa interessante aqui nesse arquivo, né? Foi um exercício rápido, mas olha a sua vantagem de você aplicar numa apresentação grande. Você tem o controle da navegação. Você vai, você volta. Não precisa ficar lembrando de números de slide. Claro, se você sabe, digite o número, aperta e entra, ele te leva lá. Mas assim, fica mais profissional. E a pessoa que está usando, mesmo que não conheça a numeração, é capaz de ir e voltar tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e não deixe de assistir os próximos vídeos também relativos a esse assunto. Vejo você. Tchau.